Música Tá perigoso aqui amor Por que amor? Vou dar um tiro Vazia Alegre Ceará E eu queria que o Brasil que eu quero para o futuro Era um Brasil onde as mulheres queiram Mais gente feia, mais gente pobre Que anda de pé Porque o negócio tá difícil E de jeito eu tô já virando viado Música 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 Tô trabalhando Música Brasil que eu quero É um Brasil com esposas mais responsáveis Que ter essa hora da tarde Quase três horas da tarde Não tem almoço pronto para mim e para o meu filho É esse que é o Brasil que eu quero Mulheres mais responsáveis Ah é? É mulher Então vem você e faz Tá bom? Esse é o Brasil que você quer Mas eu tava brincando Achei que eu tinha arrumado um companheiro bom para beber esses dias tudo na praia Aguentou não? Aguentou não? O gente tá deixando eu beber não Só aguinha de coco? Mas é a não vende né? O que a gente faz? O louco véi Rapaz ele mordeu o C? Hã? Mordeu Desgraçado véi Siri Quanto é zero Dividido por zero? Imagine que você tem zero bolachas E as divide igualmente entre zero amigos Quantas bolachas cada amigo recebe? Está vendo? Isso não faz sentido O come come fica triste porque não há bolachas E você fica triste porque não tem amigos Moço, não é uma moeda? Pô, mas moeda, velho Você já aceita cartão? É o mendicard Cartão do mendigo Puta, aí o cara tem cartão, velho Eu pedi dinheiro Pessoal falava que só tinha cartão Aí eu arrumei a máquina Você arruma a máquina Não é uma moeda O cara falou que só tinha cartão Eu falei, é esse e ela o visa É da nona? É da nona? É da nona? Não, é maconha Bora ali, agora debaixo da caixa d'água Maconha safada Olha o carro, meu da dona, hein? Como é que você vai ter aí? Manda o filho aí, eu vou lá Manda o filho aí, eu vou lá Manda o filho aí, eu vou lá E vocês são tudo cunha Tá vencido? Tá vencido é a foda da tua mulher Aquela rapariga, foda do sapato Tá vencido? Não vigia a tua mulher não Pra tu ver que tá com o garim Tá fazendo com ela não Tá vencido? Tá vencido? Eu já vi de tudo aqui em Manaus Agora Homem-Aranha no sinal É muita onda, mano Olha aí Pré-candidata Marmela Dávila Aqui é Bolsonaro Eu ia vim andando Mas a água tá muito gelada Não, vai Vai, vai Eita, bachão Eita, bachão Vamos pegar, bachão Vamos pegar a moto Eita, bachão Vamos pegar a bachão Vamos pegar a bachão Vamos pegar a bachão Vem, bachão Manda, manda Agora vai, agora vai Vamos pegar a bachão Vamos pegar a bachão O que eu quero é esse aqui olha estamos em Curitiba no Museu Oscar e o Museu do Olho eu quero um olho bem grande desse para todo mundo tomar no olho do passar o tronco ou não o que você ficou parado aqui você é do mesmo jeito eu não sei nem eu paro do meu cabelo você ia cair no mesmo dia como é que eu falo aqui em certeza você tá pôr esquite tu sabe aí que tu tá armado o vencido tá armado aqui aqui é a polícia viu não é polícia não tá derrindo a justiça não é não abaixa a cabeça não é não não é doido abaixa a cabeça eu vou olhar no computador tá derrindo a justiça e aí como é que tá aí tá armado tá liberado seu atalho é e aí e aí Legenda Adriana Zanotto